Você foi numa festa pra roubar comida, Guilherme! É que eu tô muito fome! Eu preciso contar pro Guilherme que eu consegui pegar o cartão e é hoje que a gente vai sair daqui! Guilherme, 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 Guilherme! O quê? Olha isso que eu tenho! O cartão? Sim, eu consegui o cartão e é hoje que a gente vai fugir daqui! Você tá preparado? Tô! Então vamos, vem, me segue! Me segue, me segue, que é hoje que a gente vai sair desse lugar! Eu não aguento mais ficar aqui, Guilherme! Também não aguento mais! Então vamos, vamos! É agora que a gente vai sair desse lugar! Ó, toma cuidado se você vê alguma polícia, você se agacha, beleza? Mas agora tá de boa, agora tá de boa, tá tudo livre! Vamos, vamos! Vamos! Eu consegui o cartão, muita calma, muito cuidado! Aham! Deixa eu ver se tem alguém aqui, calma! Calma, calma! Fica aí, fica aí, fica aí! Aí, esconde aí, esconde aí! Tá livre, tá livre! Vem, 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 vem! Tá livre? Tá livre! Vamos pegar aqui, ó! Vem, 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 vem! Corre, corre, corre! Pula, pula, pula! Vem, 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 vem! Vem, 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 corre, corre! Tá meio cansado, né? É, tô meio cansado! Tá meio cansado, beleza, beleza! Ó, aí, abaixa ali e vamos ter que passar aqui embaixo, aqui, ó! Aqui por baixo, tá vendo? Vamos, vamos ter que passar aqui por baixo! Muita calma! Muita calma que sempre fica um policial escondido aqui nessa casinha! Então toma muito cuidado, sério, sério! Pode ficar em pé, corre, corre, corre! Corre, corre! Deixa eu pegar o carro! Deixa eu pegar o carro pra te salvar, Guilherme! Vem, vem, vem! Guilherme, é hoje que a gente vai sair desse local, Guilherme! Você tá feliz? Aham, eu tô muito feliz! Então vamos, então vamos! Vamos pegar o carro! Entra aí, entra aí, tá rápido, rápido, rápido! Vem, 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 vem! Corre, corre! Boa, boa, boa! Aí, Guilherme! Uhul! Guilherme, conseguimos, velho! Uhul! Uhul! Fugimos! Que isso! Muito fácil, muito fácil! Muito fácil! Vamos ter agora que alugar uma casa pra gente poder passar uns dias e eu tenho um grande plano pra falar pra você! Qual é o grande plano? Então, a gente tá sem dinheiro, né? É, é! E a gente vai precisar de dinheiro pra poder sobreviver! Sim! E eu não quero voltar mais pra cadeia, você quer? Não! Então, então a gente vai ter que... Eu vou te falar depois, se eu falar agora eu tenho medo de você ficar um pouco assustado! Tá! Mas beleza! Primeiramente a gente vai ter que fazer o seguinte, alugar uma casa, trocar de roupa e depois vamos ter que pegar uns equipamentos pesados pra gente trabalhar, beleza? Aham! Ó, toma cuidado aqui, ó! Beleza, tá vendo essa casa aqui? Tô! Eu vou alugar ela pra gente e aí você já me segue, beleza? Ó, vou aqui alugar, beleza, beleza! Entra aí! Aí, ó, Guilherme, a nossa casa que maneiro! Gostou? Aham! Muito maneiro! Vamos mandar aquela dancinha, sabe mandar aquela dança? Não! Não? Você não sabe dançar? Não sei mandar! Então, olha a dancinha que eu sei mandar! Olha a dança! Gostou da minha dança? É que eu não fiz aula de dança! Você não fez aula de dança? Tá me chamando de bailarina? Tô! Que isso, velho? Tá me chamando de bailarina? Não sou bailarina, não! Ô, desculpa, desculpa! Ai, 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 ai! Então, Guilherme, olha essa vista! Nossa, eu não aguento mais essa roupa! Também não! Ela tá com cheiro ruim! Vamos trocar de roupa? Aham! Então me segue, me segue! Olha a nossa casa! Vamos dar uma arrumada! Olha isso daqui! Um rádio! Olha o que que tem na mesa se os policiais vêm! É! Não, mentira! Isso aqui é de festa, né? Não vai adiantar pra nada! Vem, me segue, me segue! Vamos lá pra fora! Vamos lá pra fora! Nós fizemos que serve! É, nós fizemos que serve! Não, não vem não! Beleza, vamos ali trocar de roupa! Tem um local ali que era do meu tio, então ele vai ajudar a gente aí a entrar nesse local pra gente trocar de roupa, beleza? Sim! Beleza! Então, Guilherme, o grande plano é o seguinte, recentemente veio, como é que eu posso dizer pra você não se assustar muito? Então eu vou direto ao assunto, tá bom? Tá! Então é o seguinte, recentemente veio um museu pra cidade e eu fiquei sabendo que tem muita coisa valiosa lá, então o que que você acha da gente fazer um roubo ao museu? O quê? Não, não se assusta não! Um urbo! Sim! Vamos pegar a roupa aqui, ó! Só você vir aqui na roupa que você consegue pegar ela! Olha a minha roupa! Ó, coloquei uma roupa maneira! Ó, tá com a roupa maneira! Olha, hein, Guilherme! É que eu tava roubando uma festa daí, eu tipo... Você tava roubando uma festa? Ah, você tava roubando uma festa quando você foi preso? Aham, daí tipo... Eu fiquei assim, pai, me disfarçaram! Entendi, entendi! Beleza, então você... Olha aqui na mesa o que tem aqui, umas coisinhas pra gente brincar, ó! Pode pegar aí! Uma arma! Não se assusta não! Pode pegar aí, pega a sua aí, peguei a minha, beleza! Vamos, vem, me segue aí! Vamos fazer o seguinte, vamos passar lá perto do museu pra gente ver como é que é estudar o local e etc, beleza? Tá bom! Entra no carro aí, entra no carro aí, vamos lá, vamos lá! Bora, bora, bora! Muita calma nessa hora porque... Ó, outra coisa, se você ver os polícias tem que me falar, hein? Sim! Então, beleza! Sim, eu sou o olho que tudo vê! Você é o olho que tudo vê? Aí gostei, aí gostei, Guilherme! Vamos lá, vamos lá! Você sabe que você é meu melhor amigo, né? Então vai dar tudo certo e a gente vai ficar muito rico, Guilherme! Sim! Muito rico mesmo! Muito rico! A gente vai rasgar dinheiro! Eita, eita, eita! Opa, opa! Ai, ai! Tá capotando também! Tá difícil de dirigir aí! Tá jogando que sabe, né? Tá dirigindo que sabe, ó! Ó, segura, segura! Uhul! Eita, eu não posso ficar fazendo isso! Tá bem, tá bem, tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem! Machucou um pouquinho a coluna, mas tô bem! Machucou um pouquinho, mas tá bom, né? Vamos lá, vamos subir ali em cima! Vamos dar aquela olhada no museu! Pra ver se a gente consegue pegar uns quadros, umas joias! Eu não sei o que tem lá dentro ainda! Vamos ter que dar uma estudada no local, beleza? Aham! Vamos lá, vamos chegar aqui, ó! É bem aqui pra cima! Beleza! Olha, eu já vi uma coisa ali que parece ser bem valioso! Você viu aquele dinossauro? Vi! Que isso, ó! Vamos chegar aqui como se a gente não quisesse nada! Estacionar o carro! Nossa, esse museu também é bem bonito! Sim, o museu é bem bonito! Mas olha aqui! Vamos dar uma olhada aqui bem por fora, bem disfarçado! Olha isso! Tem um dinossauro ali! Um dinossauro! Isso deve valer muito dinheiro, Guilherme! Muito dinheiro mesmo! Muito dinheiro mesmo! Ok, tá vendo aqueles negócios pendurados ali em cima? Tô vendo! Parece que é alguma coisa que vale muito dinheiro também! Também! Olha isso aqui! Tem um negócio de ouro ali na frente, tá vendo? Aham! Isso deve valer muito dinheiro! Você não sabe o que eu acabei de ver? Naquele canto ali, ó! Olha um quadro, Guilherme! Também tô vendo! A gente pode pegar um quadro e vender pra alguma pessoa que gosta de quadro e conseguir muito dinheiro! Aham! Muito! Então vamos fazer o seguinte! Vamos dar mais uma olhada! Como é que entra por aqui? Será que a gente consegue quebrar essa porta? Eu acho que não, hein? Eu acho que a gente não consegue quebrar a porta! Essa porta parece ser bem reforçada! Sim, parece ser de aço, né? Sim! Eu acho que ela parece bastante de ferro! De ferro, né? Beleza! Vamos dar uma volta por aqui! Vamos ver se a gente consegue achar... Vem cá, vem cá! Vamos ver atrás daqui se tem alguma coisa aqui que a gente possa estar vendo aqui dentro! Vamos ver a água! Calma aí! O que que é aquilo? Eu não sei! Guilherme do céu! Calma aí! Eu tô tentando ver um pouco aqui! Guilherme! Parece que tem uma joia ali! É isso mesmo? Eu tô com uma joia! Eu tô muito... Calma, calma, calma! Respira! Respira! Calma aí! Deixa eu respirar um pouco de ar! Respira, respira, respira! Deixa eu respirar um pouco de ar! Calma, calma! Guilherme, uma joia deve valer muito dinheiro! A gente ia poder mudar de cidade! Mudar de casa! Mudar de vida! Mudar de tudo! De tudo! Ok, ok! Mas a gente primeiro precisa achar um local pra gente conseguir fugir! Na verdade, conseguir entrar ali dentro! Não, fugir a gente já fugiu já, né? É, fugir a gente já tá fugido! Calma aí, deixa eu ver aqui! Eu acho que fugir não é muito a palavra adequada pra isso! E também, o jeito que você está não é muito adequado! É, você gostou do meu jeito, meio pendurado aqui? É... É... É, me segue aqui, me segue aqui! Vamos tentar achar um local pra gente poder entrar aí dentro! Vamos ver! Vamos ver! Estou vendo por aqui, eu não sei! Uma escada aqui! Uma escada! Vamos ver o que essa escada vai levar a gente! Guilherme! Olha isso! Eu acho que hoje é o nosso dia de sorte! Sério? Tem bombas aqui! Parece que tá tudo pronto pra gente conseguir entrar nesse local! Mas não pode ser hoje, sabe por quê? Porque a gente tá sendo procurado! E se eles virem aqui, vai saber que é a gente, sim! Sério? A gente é procurado? Meu Deus! Vamos fazer o seguinte? O quê? Vamos ficar lá em casa mais um dia! Depois a gente volta pra cá e faz um plano! Eita! 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 Eu caí, mas tô bem! Você tá bem? Deixa eu levantar o seu! Guilherme! Guilherme! Ai! Tá bem! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Beleza! Vem! Isso é o essencial e o importante! Isso é o importante! Isso é o importante! Entra aí no carro! Vamos lá pra casa! E aí a gente vai... Olé! Entra aí no meu carro, Guilherme! Olé! Entra aí, Guilherme! Ai, minha pele! Entra aí, Guilherme! Olé! O Guilherme! Entra aí, Guilherme! Guilherme! Brincadeira! Entra aí, entra aí! Entra aí! Opa, entrou! Beleza, Guilherme! Então o plano vai ser o seguinte! A gente vai ter que vir aqui de manhã! E é o seguinte! Você viu que se a gente colocar alguns explosivos lá, a gente consegue explodir aquela parede e tá entrando lá dentro! Então vai ser basicamente isso que a gente vai estar fazendo, beleza? Epa, vamos virar o carro aqui, beleza! Vamos chegar lá em casa, vamos descansar, vamos fazer um plano super, hiper, mega elaborado pra gente poder conseguir roubar esse museu, Guilherme! A gente vai conseguir muito dinheiro! Aham! Tá com fome ou você tá de boa? Não, eu tô com um pouco de fome! Vamos ali comer um arrosquinha? Bora! Vamos lá comer um arrosquinha, que delícia, cara! Muito bom comer um arrosquinha! Deixa eu chegar lá! Você tem dinheiro pra pagar arrosquinha pra nós? Esse silêncio aí me deixou um pouquinho preocupado, Guilherme! Você tem dinheiro, né? Ah, não! Não? Você tá sem nenhum dinheiro? É que... É que lá na... É que na festa não tinha dinheiro! Ah, mas... Tinha só salgadinho! Você foi numa festa pra roubar comida, Guilherme! É que eu tô com muito fome! Você é um atrapalhão, né? Não! Você foi numa festa pra roubar salgadinho, Guilherme Henrique! Eu não acredito em nenhuma coisa dessa! Aham! Vamos aqui! Entra aí! Vamos comprar um donuts aqui e eu vou pagar! E aí, amigo? A gente quer um donuts aqui? Pagar um pra mim, pro meu amigo que tá chegando aí! Ele tá meio com vergonha, mas ok! Ok! Compra aí um donuts! Beleza! Beleza! Eu vou aproveitar aqui, Guilherme! Eu vou pegar o dinheiro escondido aqui desse cara! Não, você tá pegando já? Você tá pegando o dinheiro dele? Não pega aí! Eu vou ficar... Opa, quer dizer! E aí, cara? Muito obrigado pela arrosquinha, sabe? É... Então, a gente tá aqui de boa! Pou! Pou! Pronto, Guilherme! Bate nele! Corre, 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 corre! Vem, vem, conseguimos pegar o dinheiro! Conseguimos! Entra aqui no carro! Eu vou ver aqui na minha bolsa! 250 reais, Guilherme! 250, meu? Boa, boa! Aquele Beto Censé é bem rico! Sim, você tá com uma arrosquinha aí? Tô! Deixa eu comer essa arrosquinha! Não! O que eu... Vou comer a minha aqui! Come aí, come aí! Vamos lá pra casa! Eita, 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 eita! Ai, ai! Eita! Vamos, vamos! Isso aqui eu acho que foi uma boa coisa, sabe por quê? Porque a gente vai pelo deserto e se tiver polícia no caminho, eles nunca nem vão achar a gente, Guilherme! É... Porque a gente somos um gênio e a gente conseguiu fugir muito fácil, Guilherme! Beleza, então é o seguinte, vamos chegar lá em casa, vamos descansar e eu vou pensar em um plano muito mais elaborado pra gente poder tá indo roubar o banco, na verdade o museu, beleza? Então vamos lá pra casa e aí eu vou fazer um plano infalível, tudo bem? Sim! Mas você vai ir comigo mesmo, né? Você não vai amarelar na hora, né, Guilherme? Eu não vou amarelar na hora! Porque você roubou salgados em uma festa, Guilherme! Eu não acredito! Mas ok, mas ok! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chega aí, chega aí, entra aí, entra aí, vamos lá! Ai, ai, que legal! Ai, mas é isso, Guilherme! Eu tava no motivo daquele cara era bem rico e tinha um segurança! Ah, aí o segurança te pegou, né? É, me pegou! Guilherme, hoje a gente vai ter que dormir um pouco no chão aqui, mas eu espero que você esteja bem, tá bom? Aham, deixa eu dormir aqui na... É, eu vou ficar meio aqui no teto porque eu tô gostando! Mas é isso, Guilherme! Então, amanhã a gente vai conseguir fazer o nosso super plano! Óh, fato ou seja, eu tô gostando! life more atooooo!